Olá, amigos do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês uma maneira que nós temos de eliminar a dor do joelho, portador de artrose, que é a gente bloqueando a ação dos nervos que causam a dor. Então, você fazendo esse procedimento, muitas vezes você vai evitar uma cirurgia desnecessária. Às vezes a gente faz uma cirurgia e não há necessidade, às vezes a pessoa continua até com dor. E fazendo esse procedimento, nós conseguimos evitar essa conduta desnecessária que é a cirurgia. O nome desse procedimento nós chamamos de neurólise dos nervos geniculares, que é o que eu vou falar pra vocês nesse vídeo aqui, acompanhando até o fim. A inervação do nosso joelho é dada por uns nervos que passam ao redor dos ossos do joelho, que nós chamamos de nervos geniculares. Esses nervos, eles são responsáveis por causar a dor na articulação, causar a dor periarticular, que é a dor principal das pessoas que possuem a artrose de joelho. Esse nervo genicular, ele abraça o joelho, ele sai de trás pra frente e vai pra parte anterior do joelho, abraçando o fêmur e a tíbia. E esse abraço do nervo, essa passagem dele pela frente, é que ele acaba enervando a articulação, o espaço articular. E numa situação de uma artrose, que a pessoa tem uma artrose, ou às vezes até uma artrose leve, ou às vezes uma artrose mais avançada, a pessoa muitas vezes sente muita dor devido à irritação desses nervos. Como eu vou mostrar aqui pra vocês nessa figura aí, você pode ver o joelho e você vê a inervação, que são os nervos geniculares. Eles dizem, os anatomistas dizem que na realidade não é só um nervo genicular que passa naquela área, é uma série de nervos que se entrelaçam no joelho, abraçando o joelho, formando uma trama neural ali naquela área, levando a uma inervação muito grande no joelho. Então, pra você conseguir melhorar a dor da pessoa que tem artrose de joelho, a pessoa que tem artrose de joelho, consegue ficar, vamos dizer, pelo menos 90% sem dor e ter uma boa qualidade de vida, conseguir fazer as coisas que ela gosta, conseguir fazer suas atividades, quando a gente consegue bloquear a ação desses nervos geniculares. Então, que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês, como é que é feito isso. Mas antes de mostrar, já deixa o seu like aí, porque o seu like é muito importante pro crescimento do nosso canal. E também, não esqueça de se inscrever no canal. Você é inscrito, você receberá atualizações periódicas. Toda semana eu venho com novo vídeo, com dicas, informações, tudo relacionado à dor crônica, problemas no joelho, problemas músculos esqueléticos em geral. Então, como é que a gente faz o bloqueio desse nervo? Normalmente, nós utilizamos algumas técnicas pra bloquear. Então, o que eu utilizo muito a nível de consultório é a utilização do fenol a 6%. O fenol é um álcool. Então, a gente, normalmente eu faço esse procedimento guiado pela ultrassonografia. Eu olho a ultrassonografia e vejo ali a região do osso em que passa o nervo genicular. E lá eu vou com uma agulha, né? A gente faz uma anestesia e vai com uma agulha até na região em que passa esse nervo genicular, naquela área. E a gente joga um produto que é o fenol a 6%. Esse fenol, ele vai causar como se fosse uma microlesão. Ele vai lesionar o nervo genicular, que é o nervo que causa dor, desativando a ação desse nervo. Então, a gente bloqueando a ação desse nervo genicular com o fenol, a gente consegue, vamos dizer, queimando esse nervo, tirar a ação dele por muito tempo. Tem pessoas que ficam um ano, ficam dois anos, sem sentir dor após o bloqueio com o fenol. Uma outra maneira que a gente tem de desativar esse nervo genicular é utilizando a radiofrequência. Isso geralmente é feito no centro cirúrgico. Nós utilizamos um aparelho de raiz-x, e esse raiz-x vai mostrar os locais em que é o trajeto desse nervo, e a gente vai com uma agulha especial. E essa agulha, ela vai lá e também vai queimar, aí a gente já utiliza uma energia física, né? Para queimar o nervo. O fenol, que eu falei anteriormente, é um produto químico, que é o álcool, que vai queimar esse nervo, inativando ele. E já a radiofrequência é uma energia física que vai queimar o nervo também, e vai inativar a ação desse nervo. Então, ambos esses procedimentos, ou com fenol, ou com a radiofrequência, a gente consegue eliminar a ação desses nervos geniculares, tirando a dor, ou completamente, ou pelo menos 90%, 80%, o joelho fica praticamente sem dor, e a gente consegue dar uma ótima qualidade de vida para quem tem artrose de joelho. Aí a pessoa pode fazer suas caminhadas, a pessoa pode fazer seus exercícios, pode fazer sua academia, e aí a qualidade de vida vai melhorar demais. Então, esse é o modo que nós temos de tratar a dor crônica da artrose do joelho, inativando esses nervos. Claro que a gente não vai só fazer isso. Claro que a pessoa tem que fazer fortalecimento, vai alcolar anteriormente, fazer exercício, ter o acompanhamento da fisioterapeuta. Às vezes há necessidade de a gente fazer a viscossuplementação também, que é uma lubrificação da articulação do joelho, dando ainda uma qualidade de vida muito maior. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, sempre venho com muitas dicas para vocês, informações, e eu espero que vocês me acompanhem em outros vídeos lá pela frente. Um grande abraço, até o próximo vídeo, e fiquem com Deus.